E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Bem, amigos, hoje, neste livro fantástico E a Vida Continua, nós vamos começar o capítulo 11, que fala sobre Ernesto Fantini. Nos programas anteriores, falamos do capítulo 10, que falava sobre a Evelina Serpa. E estava lá com o instrutor Ribas, falando, sumariando a sua vida. E lembra que o Ernesto ficou com outro companheiro, com um enfermeiro, um ajudante, enquanto conversava, a Evelina conversava, ficou com o irmão Telmo, para que ele não ficasse abrigado, cuidasse, sentisse cuidado. Então, vamos começar o capítulo 11, que vai nos falar sobre Ernesto Fantini. Chegada a vez de Ernesto, que tomou a poltrona de analisando logo algo desconcertado, um instrutor formulou as explicações anteriores, solicitou-lhe articular perguntas e acendeu o espelho da gravação. Vocês lembram que a pergunta, ele explicou para a Evelina, a pergunta fala do nível do conhecimento. E as respostas vão dizer da necessidade. E isso ocorreu exatamente com a Evelina. Quando ela começa a perguntar, ela está querendo saber sobre a vida espiritual. Mas quando ela começa a sumariar a própria vida, e o irmão Ribas fala sobre a questão do perdão, se ela havia conseguido perdoar, e ela falou que sinceramente não, naquele momento ela expôs a sua necessidade, que era aprender a trabalhar o perdão. Então, chegada a ver de Ernesto, que tomou a poltrona de analisando algo desconcertado, e me perdoem os companheiros, mas alguns homens têm um pouquinho mais de dificuldade. Talvez a mulher, a reencarnação como mulher, a gente é do parólio, a gente fala muito mesmo, fica mais fácil de falar. Mas alguns homens têm dificuldade de falar um tanto sobre suas dificuldades, sobre a sua vida, sobre as suas dores, né? Às vezes são temperamentos mais fechados. Então, Fantino, um tanto mais à vontade, iniciou o interrogatório. Posso falar como se estivesse realmente morto, como me fazem crer? Aí o mentor sorriu ao escutar a frase de materialista inteligente, e objurgou com aspereza. Sem aspereza, desculpe. Fale tudo o que deseje, na conficção de que a teoria do como ser está longe agora para nós. Estamos efetivamente desencarnados, encontrando a nós mesmos. Instrutor, se deixei meu corpo na terra, sem lembrar-me disso, não é o caso de ter voltado ao ambiente natural do espírito, com a obrigação de retomar a memória do tempo em que vivia, na condição de espírito livre, antes de envergar entre os homens o corpo de que me desfiz? Por que motivo isso não acontece? Olha só, gente. Ele tinha conhecimento de vidas passadas, de memória espiritual e tudo, mas esse conhecimento não o libertou do conceito do sentimento materialista. Isso é algo que dá a pensar. Porque às vezes eu tenho conhecimento, mas será que esse conhecimento funciona para a minha vida como uma mudança de paradigma, de ponto de vista? E o evangelho nos diz, na lição do ponto de vista, que dependendo de como eu encare a vida futura, eu vou viver a minha vida presente, eu vou me firmar em conceitos, eu vou ter condições de escolhas. E aí ele pergunta sobre a questão da memória, que foi alguma coisa que a Evelina nem pensou em perguntar, mas ele pergunta. E aí, Ribas responde para ele, a existência no carro físico, além de ser um estágio para aprendizagem ou cura, resgate ou tarefa específica, é igualmente um longo mergulho no condicionamento magnético em que agimos no mundo, induzidos ao que nos cabe fazer. Então ele estava colocando aí a existência física, com todo o seu magnetismo e até a necessidade do esquecimento para que a gente dê conta daquilo que é necessário. O livre-arbítrio, na esfera da consciência, permanece vivo e intocado, porquanto, em quaisquer posições, a criatura encarnada é independente para escolher os próprios rumos. No entanto, as demais potências da alma no período da encarnação jazem orientado na direção desse ou daquele trabalho, segundo os propósitos que tenha assumido ou que tenha sido constrangida a assumir. Até aí, gente, ele está falando da reencarnação e fala que a nossa encarnação não é uma possibilidade da gente se apresentar totalmente com todas as potencialidades que como espírito temos. Por quê? Um aparecimento, um desabrochar, um espocar total dessas potências, talvez ou com certeza nos desviaria do serviço que nós temos a fazer. E é interessante que para realizar a tarefa que nós necessitamos, nós temos que ter, contar muitas vezes com a misericórdia da limitação. Sabe aquela situação que a gente pensa assim, puxa vida, eu poderia dar conta, que seria um recurso? E aí a gente vai ter que partir para o esforço? Para o esforço para valorizar, no esforço para aquilatarmos como é que está a nossa faixa de equilíbrio, no esforço para trabalharmos certos sentimentos, como por exemplo da humildade, que vai ajudar a me relacionar, a procurar outras criaturas no processo de ajuda, no processo de troca. O que é que eu tenho a oferecer? O que é que o outro pode me oferecer? No processo de aceitação e de respeito às potencialidades do outro. Então tudo isso faz com que muitas vezes algumas potências, e quando a gente fala potência, é conhecimento, é possibilidade, é aquisição, naquele período reencarnatório, fica como se fosse adormecida. Magneticamente, are adormecido para quê? Para que a gente realiza o propósito. Que eu assumir, ele diz, ou que eu tenha sido, como espírito, constrangido a assumir, porque muitas vezes a minha confusão é tão grande que eu não tenho essa visão das minhas necessidades. E não tendo visão das necessidades, as minhas escolhas partem no setor do imediatismo, da vida material. Então alguém me ajudou a escolher, alguém me prestou esse grande serviço de orientação. E aí continua o instrutor Ribeiro a falar, isso determina o obscurecimento das memórias passadas, que aliás, não é senão um fenômeno temporário, mais ou menos curto ou longo, conforme o grau de evolução que tenhamos atingido. Teríamos sofrido, enquanto no plano físico, uma dilatada hipnose? Pergunta o Ernesto. Até certo ponto, sim. A passagem pelo claustro materno, o novo nome escolhido pelos familiares, os sete anos de semiconsciência no ambiente fluídico dos pais, a recapitulação da meninice, o retorno à juventude e os problemas da madureza, com a responsabilidade e compromissos consequentes, estruturam em nós a individualidade eterna. Uma personalidade nova, que incorporamos ao nosso patrimônio de experiência. E aí a diferença é a individualidade, que somos nós espíritos, e a personalidade, que é a nossa vivência nesse momento reencarnatório, que é um período da nossa vida enquanto individualidade. Mas é um período que precisa ser bem vivido. E para bem viver, bem aproveitar, com certeza, esse passado, ele poderia atrapalhar um pouquinho. O período que estivemos no ventre materno, o período pré-reencarnatório, vamos dizer assim, o ambiente fluídico dos pais na primeira infância, a questão da juventude. Então, tudo isso, se a gente tivesse uma memória integral do passado, sofreria um prejuízo muito grande, que, na verdade, meus queridos, é um grande movimento de renovação. É como se fosse uma folhinha em branco. É como se fosse, não é, mas é como se fosse uma folhinha em branco, em que eu posso escrever, eu posso desenhar, eu posso usar da maneira como eu quiser, como eu estruturar o meu livre-arbítrio. É compreensível, então, continua o instrutor Ribas, que no espaço de tempo, que se nos sucede imediatamente a desencarnação, a memória profunda esteja ainda hermeticamente trancada nos porões do ser. porque aquele primeiro momento, quer dizer, o momento pós-desencarnação, ainda é uma fase de organização, de estruturação, de adaptação. Então, reassumir totalmente essa memória integral também não seria conveniente. E ele fala que é transitório isso. Gradativamente, reaveremos o domínio das nossas lembranças. E aí, o Ernesto Fantini fala, instrutor Ribas, o senhor quer explicar que nesta cidade sou ainda Ernesto Fantini, a personalidade humana com o nome que me foi imposto na existência que deixei, largando o estudo das minhas memórias anteriores para depois? Perfeitamente, Ernesto. Cada um de nós permanece aqui em núcleo de trabalho e renovação na vizinhança do plano físico sobre a mesma ficha de identificação através da qual éramos conhecidos nela. Até que nos promovamos por merecimento próprio a círculos mais altos de sublimação que dar-nos emos entre a espiritualidade superior e o estágio físico operando no aperfeiçoamento pessoal, na internação no peço, a liberação para a vida espiritual e regressando da liberdade da vida espiritual a nova segregação do peço. Entendeu? Então, ele está dizendo que até a gente se tornar superior, quer dizer, o que é superior? Ser capaz de entender a nós mesmos, né? Ser capaz desse grande processo de mexer nos arquivos sem causar problema. Até chegarmos lá, a gente vai ter essa fase de esquecimento. E aí, Ernesto fala, aqui somos então examinados pelo que fomos, nas ações praticadas, no tempo de retaguarda mais próximo de nós. E aí, o Ribas fala, isto, somos como éramos na vida individual até, até que as circunstâncias, Ernesto, nos indiquem nova imersão no corpo carnal, como recurso inevitável aos objetivos de burilamento a que todos visamos nos trabalhos da vida terrena. Somos quais éramos em tudo, até mesmo na sinalização morfológica, aí naquele momento, ele quer saber se até o próprio corpo continua da mesma forma. E aí, o instrutor Ribas fala, não tanto. Qualquer sinais da forma se modificam na pauta das ordenações mentais, olha o pensamento sendo a base de tudo na vida da gente. Isso ocorre, habitualmente, na própria terra dos homens, quando a ciência, sem maiores dificuldades, modifica os implementos da máquina genésica da criatura, de acordo com os impulsos psicológicos que a criatura apresente, harmonizando o binômio corpo-alma. além disso, não lhe será lícito esquecer os serviços multiformes da plástica cirúrgica, que consegue efetuar prodígios no envoltório carnal das pessoas, quando essas pessoas mereçam melhoras, com que a ciência terrestre lhes acena, cenerosa e otimista. Então, eles têm as plásticas, tem pessoas que fazem muitas plásticas, tem a plástica restauradora e tem a plástica estética. A gente sabe de pessoas, é o trabalho belíssimo da ciência, que sofreram queimaduras ou acidentes, e aí são feitos enxertos, reparações, para que a criatura possa continuar a viver a sua vida social com uma tranquilidade, com uma autoaceitação, e às vezes até com uma aceitação do próprio grupo social, já que o bullying, o preconceito, a discriminação ainda existem na nossa trajetória como espírito imperfeito. Então, ele fala que a ciência muitas vezes vai modificando até a questão da área genésica, da criatura, de acordo com os impulsos que a criatura apresenta. A ciência já vai fazendo isso, e a gente sabe que tudo parte do pensamento. Como eu penso, como eu me aceito, como eu me vejo, é isso que vai dando o nosso formato no nosso corpo. E aí, o Fantini, o Ernesto se mostrava agradavelmente surpreendido pela trestreza mental com que o instrutor sabia colocar esclarecimentos precisos na cabeça faminta de luz. vamos lembrar, gente, que Fantini era um espírito acostumado a pensar, ele era um grande leitor, ele se considerava um livre pensador, então ele tinha uma destreda mental também muito grande. E aí, caro amigo Ribas tornou ele a inquirição, embora o assunto que vou tratar já tenha sido objeto de consideração na palestra que mantive com o irmão Cláudio, estimaria recolher os avisos sobre o mesmo tema. Acontece que ouvi falar de mortos e de mortos cultos que atravessaram anos e anos atormentados em zonas inferiores antes de reconquistar ilucidez e tranquilidade. Por que não me ocorreu isso se estou efetivamente desencarnado e se sou um homem consciente das culpas que carrega? Ernesto, o estado de tribulação a que se refere é pertinente ao espírito e não ao lugar. Muitos de nós, os desencarnados, suportamos tempos difíceis em paisagens determinadas que nos refletem as próprias perturbações íntimas. Essa anomalia pode perdurar por muito tempo de conformidade com as nossas inclinações e esforço indispensável para que nos aceitemos imperfeitos como ainda somos, conquanto não ignoremos a necessidade de burilamento que as leis da vida nos estabelecem. E essa fala que é dada para Ernesto o plano espiritual é também para nós. É um tempo de consciência enquanto eu não tomo consciência e me aceito e me aceitar nem me acomodar não. É ver que como filho de Deus há possibilidade de reajustamento sempre. Então, ao invés de eu vergar sobre o peso da culpa, eu posso continuar caminhando. E isso é que vai dar para o espírito uma tranquilidade maior, não é? É a certeza que existe a lei do burilamento e que a lei da vida vai apresentar na hora e no momento certo. Isso, como ele diz, independe, é do espírito, independe do lugar em que estejamos. E quando fala lugar, é lugar encarnado e lugar desencarnado. Continua, Sr. Torribas, somos por agora consciências endividadas ou expoentes de evolução deficitária onde a vida maior carregando o dever de podar os nossos defeitos em trabalho digno e incessante. Enquanto estejamos em desequilíbrio após a desencarnação, desequilíbrio que é sempre agravado pela nossa inconformidade ou rebeldia, orgulho ou desespero, ameaçando a segurança dos outros, permaneceremos compreensivelmente internados internados ou segregados em faixas de espaço junto de quantos evidenciem perturbações ou conflitos semelhantes aos nossos. A maneira de doentes mentais afastados do convívio doméstico para tratamento justo. Gente, essa questão da lei, da sintonia, da afinidade, eles estão sempre trazendo para nós. É como se fosse assim um grande alerta para pensarmos em que faixa estamos afinizando. Será que a nossa presença interfere na tranquilidade de alguém? A gente é um instrumento de paz ou de perturbação? Enquanto eu sou um instrumento de perturbação, eu tenho que buscar o tratamento e é muito bom, gente, porque a vida vai oferecer e é interessante que eu, a vida me oferecer nesse tratamento, eu aceite, eu acate. Desde o tratamento médico, muitas vezes eu necessito de tomar algumas medicações para quê? Para inibir as minhas explosões, os meus surtos. Então, o remédio vai me dar uma determinada calma, não é que o remédio vai me acalmar, mas o remédio vai impedir a explosão daquele surto, daquela, 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 daquela definição que vai tirar a tranquilidade do outro. Muitos de nós somos extremamente impulsivos e o impulso faz com que a pessoa não pense e a pessoa não pensando ela poderá agredir o outro verbalmente e às vezes até fisicamente. E naquele momento a medicação vai dar uma trava, a pessoa vai se sentir um tanto mole, o corpo vai estar sem força e isso vai inibir um tanto. Os tratamentos psicoterápicos, como tem, não é, meus amigos, as diferentes terapias dos psicólogos que poderão nos ajudar também. Temos também o tratamento nas casas espíritas através do passe da água flodificada, do estudo do evangelho, das tarefas em grupo em que eu vou aprendendo a conviver, a observar o outro, a acatar ordens, a estabelecer uma disciplina, uma organização, e essa organização às vezes não é só externa, é uma organização da minha mente, a estabelecer projetos de melhoria, tudo isso, gente, é recurso para que a gente tenha esse tratamento justo, esse tratamento que como filho de Deus nós precisamos e merecemos e que é assim em determinados aspectos indispensáveis para que a gente possa realizar o trabalho que nos compete, a tarefa que nos compete. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque aquela questão eu sou assim? o meu jeito é esse? Não, eu estou assim, mas como filho de Deus, coisas melhores, dias melhores virão, mas para viver dias melhores é necessário que eu tenha prudência e que eu viva com atenção o meu hoje, porque o meu, vamos dizer assim, eu só vou passar de ano, eu só vou frequentar outra classe após cumprir todas as tarefas, todo o aprendizado, todo o exercício da classe que eu estou agora. Então, isso também vai ser um antídoto em relação à ansiedade. Tenhamos confiança no amor de Deus. A cada dia basta o seu mal, disse Jesus. Que nós possamos resolver as questões de agora na certeza que como o filho de Deus o bem nos espera de portas abertas. Que o Senhor Jesus muito nos abençoe, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.